Hoje, mais do que nunca, a informação é poder. Poder para toda a humanidade. Cidadãos e empresas já não sobrevivem sem conhecer, usar, guardar e partilhar dados em todos os gestos do cotidiano. Assim, os centros da informação estão por todo o globo. Estes grandes centros de armazenamento gerem e protegem os dados das empresas, ajudando a garantir a continuidade dos seus serviços. Hoje, sabemos que os dados não são apenas documentos, são o coração e a alma de empresas e organizações. A pensar nisso, a PT tem a maior rede de data centers de Portugal. Seis data centers interligados por redes de nova geração, conectados com as redes dos clientes, que fazem um total de 5 mil metros quadrados de salas TI, 6 mil servidores geridos e 3 petabytes de armazenamento. Com centro de operações de segurança, Network Operations Center, soluções de disaster recovery e business continuity. Mas o tráfego de dados vai multiplicar-se nos próximos anos e temos de estar preparados. Para isso, demos um passo em frente. O Data Center PT de nova geração da Covilhã é o sétimo desta rede e representa um salto de gigante. Com uma área total de 75 mil metros quadrados, equivalente a 340 cortes de ténis, 50 mil servidores geridos e 30 petabytes de armazenamento. O Data Center da Covilhã é um dos maiores do mundo. O salto é enorme, também no que diz respeito ao ambiente. Em nome de um futuro mais verde, este inovador Data Center conta com um conjunto de painéis solares e terá o seu próprio parque eólico, bem como um sistema de refrigeração natural. Como vê, no novo Data Center da Covilhã pensamos em tudo. Tudo para garantir inovação para o cidadão, a continuidade dos negócios para as empresas e avanço tecnológico para o país. Mais conectividade internacional, mais disponibilidade e fiabilidade, mais redundância e simplificação, mais escalabilidade e crescimento dos negócios, mais alta tecnologia e eficiência financeira. Sempre com total segurança. Data Centers PT. O futuro está aqui.